A cidade mais antiga do Distrito Federal, Planaltina, foi palco de mais uma edição do programa Câmara nas Cidades. Ao comemorar 164 anos de criação, a região recebeu moradores, lideranças comunitárias e autoridades. Também foram oferecidos serviços à comunidade. Em dois dias de eventos, os deputados tiveram a oportunidade de ouvir as principais demandas da população, propor soluções e apresentar resultados. Planaltina tem alguns problemas estruturais, inclusive a questão da ampliação, regularização, o maior número de empreendimentos que possa atender, os filhos de Planaltina. Então são vários problemas, Alexandre, para que a gente transforme esses problemas em soluções. As demandas que aqui hoje foram citadas, como a questão do estádio, a do Nigo Guimarães, já há um conhecimento do Executivo e um alinhamento com a Secretaria de Esportes, justamente com as administrações. Uma coisa que chamou muita atenção é que, nas escutas que aconteceram previamente a essa aqui, o transporte público foi uma grande demanda da comunidade planaltina. Enquanto presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, transporte e mobilidade urbana, a gente reafirma esse compromisso que a gente tem feito de fiscalizar, acompanhar e buscar melhorias para esse setor também na região. Nesta edição do Câmara nas Cidades, a educação, a assistência social e a saúde ganharam destaque. A população pediu melhorias no hospital regional e a construção de creches e de unidades de tratamento em saúde mental. Falta de construção de escola, de ensino fundamental, escola de ensino médio, escola de ensino superior, principalmente escola infantil e creche no centro habitacional que não tem. Nesse segundo semestre, ficaram muitas crianças sem estudar por falta de escola. Hoje eu estou defendendo a pauta da necessidade de ter um CAPSI aqui em Planaltina, que é para criança e adolescente, ajuda a cuidar da questão da saúde mental dos nossos adolescentes. A gente tem uma demanda muito grande aqui em Planaltina, também do CAPS-AD, que é para adictos de álcool e drogas. Aqui em Planaltina a gente tem uma demanda muito grande e o atendimento mais próximo que a gente tem é em Sobradinho. Já os moradores de Arapuanga, uma região que se separou de Planaltina, também vieram até aqui para pedir pronto atendimento em saúde e creches. A principal demanda da população da cidade do Arapuanga é saúde pública, a construção da unidade de pronto atendimento, a UPA. É uma cidade que tem uma altíssima densidade demográfica e altíssima vulnerabilidade social. Então lá já são mais de 50 mil habitantes e a gente só tem uma UBS e meia para poder atender toda essa demanda. Hoje a gente tem um déficit de quase 500 crianças na espera por uma creche no Arapuanga. E esses são números só registrados junto à regional. Tem muito mais do que isso. Eu arrisco a dizer que a gente tem pelo menos o dobro de necessidade. A sessão itinerante também foi um momento para celebrar a história e as tradições de Planaltina. Fundada em 19 de agosto de 1859, a cidade recebeu a pedra fundamental para a construção da capital do país em 1922. A cidade hoje, nessas datas comemorativas, sábado ela comemora 164 anos. Então a Câmara na cidade, os deputados aqui na cidade, escutando a demanda da comunidade, escutando a demanda de cada líder social, de cada bairro, isso aqui para a gente é um presente enorme. Esse Câmara na cidade, dentro de Planaltina, na comemoração dos seus 164 anos, é um momento histórico. Um momento em que os moradores participaram intensamente. A comunidade e os deputados aprovaram os trabalhos em Planaltina. Mais uma vez, o parlamento se aproxima da comunidade para que possa ouvir aí as suas necessidades, os seus anseios, e que a gente possa transformar isso em realidade, em soluções para os seus problemas. É um evento fantástico, sabe? Porque a gente consegue entrar num contato muito mais próximo com a população do que no dia a dia no plenário. E quando você vê um problema de perto, parece que desperta alguma coisa dentro de você, que você corre atrás para tentar resolver esse problema com mais celeridade. A próxima edição do projeto Câmara na Cidades vai ser em Fercal, nos dias 14 e 15 de setembro.